Bate, bate o pezinho, levanta a mão, venha comigo dançar, dançar este melhão. Bate, bate o pezinho, levanta a mão, venha comigo dançar, dançar este melhão. Bate, bate o pezinho, levanta a mão, venha comigo dançar, dançar este melhão. A festa está animada, há de ti estar no ar, a vida é uma festa, vamos juntos celebrar. Bate, bate o teu amigo, e entre a nossa filia, esta dança é tão simples, é a dança da alegria. Bate o pezinho, e botar a cinturinha, roga, 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 e bate uma palmilha. Bate, bate o pezinho, levanta a mão, venha comigo dançar, dançar este melhão. Bate, bate o pezinho, levanta a mão, venha comigo dançar, dançar este melhão. A festa está animada, há de ti estar no ar, a vida é uma festa, vamos juntos celebrar. Bate, bate o teu amigo, e entre a nossa filia, esta dança é tão simples, é a dança da alegria. Bate, bate o teu amigo, e entre a nossa filia, a dança é tão simples, é a dança é tão simples, é a dança, dança é tão simples, é a dança. E dançar este manhão Bate, bate o pezinho Levanta a mão Vem comigo Vem cantar E dançar este manhão Bate, bate o pezinho Levanta a mão Vem comigo Cantar e dançar Este manhão Bate, bate o pezinho Levanta a mão Vem por mim cantar e dançar este banhão Roda 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 sem parar Atrapa-te o rapazinho e a cintura a balançar Roda 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 sem parar Atrapa-te o rapazinho e a cintura a balançar Hey, hey Hey, hey Hey, hey Hey, hey Hey, hey